E de volta com a professora Bethânia Maia, que vai estar com a gente no próximo bloco. Professora, qual vai ser a última música que a gente vai ouvir? Então, nós vamos ouvir a gig da sonata em Ré Maior de Veracim. Dá uma palhinha dela, por favor. Legenda por Sônia Ruberti